E a redução do valor da bandeira tarifária vermelha foi aprovada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Passou de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada kWh consumido. A alteração vai valer de setembro a dezembro deste ano. E a decisão foi tomada após o anúncio do desligamento de 21 térmicas. O sistema de bandeiras tarifárias mostra aos consumidores custos reais de geração de energia elétrica.